Tem um pessoal que você deve conhecer, o pessoal deve ser que fez passeio de barco dela lá, lá em Santa Catarina, tem um barco chamado Barco Pirata, lá em Canavieiras. A proprietária do barco esteve aqui, foi comigo, chegou lá em Santa Cruz, nesse mercado que é... Eu que apelidei Mercado do Ouro, chama Mercado de Los Poços, mas tem uma viela de uns 600 metros, desse tamanho, dos dois lados é prata e ouro, prata e ouro, a Bolívia é rica em prata, e lá ela comprou, gastou dinheirão, ligou pra Nora, a Nora mandou fazer uma aliança tipo pneu, ela foi lá, no outro dia eu fui de táxi com ela, pegar essa aliança, né, então, também, tá barato lá. Olha só vocês aí, quantas pessoas você tem aqui? É, eu não posso levar mais que 40 pessoas com ele, tá pessoal, não tem como. Depois eu vou passar o roteiro, vale a pena? Eu acho que vale, acho que vale, é uma opção, e as coisas estão baratas, e pra vocês também conhecerem, vale a pena. Depois eu passo pra ti, valeu. O comandante fez o contorno, estamos já subindo...